Parece que são pregos. Oh, 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 suppose you'll never know. Here, George, sai! Bethany, whisper! Aqui, gente! Ah, eu acho que eles cobrem mesmo a tatuagem, não é? Vocês querem ver? É. Vocês querem mesmo ver? Tá bem. Então vamos ver a tatuagem da doutora Stevens bem de pertinho. Por que que é isso? Ai, gente, peitos! Como é que alguém pode ser médica com os peitos tão gostosos? Como é que pode? O que é que eu tenho aqui atrás? Deixa eu ver se eu me lembro das aulas de anatomia. Glúteos, né? Vamos estudar os glúteos, então. Aproximem-se e vejam o corpinho que fez a Isa Stevens se formar em medicina. O que é que você queria? Tá bom! Agora com a gente tira. Sim! Caramba. também as regras da intimidade nós temos que definir sozinhos